E aí, tudo bem? Olha, recomendo que você avance, de repente, dois minutinhos de vídeo aí, porque eu vou fazer um pequeno merchan nesses primeiros dois minutos, que é duas coisas muito legais que aconteceram nessa semana. A primeira está impressa, que é saímos na folha. Olha que legal. Embora a reportagem descreva meu bar como um bar que reúne jovens místicos, na verdade, nem eu sou jovem e nem mística, mas, ainda assim, há jovens místicos de todas as idades frequentando aqui, tomando boas cervejas, como você pode ver aqui do ladinho da minha geladeira. Tá bom? Então, reforço o convite para quem for de São Paulo, ou para quem visitar São Paulo, para vir aqui jogar um tarô, tomar uma cerveja. Agora, o tarô é presença integrante da casa todos os dias, mas, às quintas-feiras, todo mundo que frequentar o bar e consumir o bar pode tirar uma carta gratuitamente, além de ter três opções de consulta que são fixas no cardápio. E, assim, como se não bastasse, temos uma segunda coisa muito legal que aconteceu essa semana, que é, eu estou lá no canal do JB. Eu vou deixar aqui o link, porque é nessa mesma plataforma na qual nos falamos. A gente teve uma conversa também aqui no bar e também tem mais coisa aí por vir. Ele também tirou uma sessão de tarô comigo. Então, a gente também tem essa conversa, realmente, meu. Foi muito divertido, muito gostoso de gravar. E conta um pouco desse cenário aqui, dessa que vos fala. Pronto? Será que deu dois minutos? 1h54 de merchan. Então, se você avançou... Olá, tudo bom? Vamos tirar um arcano para a sua semana? Então... Você pode escolher um tema, ou você pode ver o que ele tem para te dizer de uma maneira geral. Também vou escolher os meus. 1, 2... 3. 1, 2, 3. Escolheu o seu? Vamos lá. Se você escolheu 1 para a sua semana de um modo geral, ou para algum assunto, a orientação é o 8 de espadas. Presta atenção nesse assunto se... De alguma maneira, as experiências que você teve no passado, não estão sendo libertadoras para pensar esse assunto no momento. Se elas estão, de alguma forma, te levando a estar pessimista, ou estar caindo ali nos mesmos lugares, né? O 8 de espadas é uma carta que fala que há sofrimento nessa situação que pode vir desses lugares do passado. Eu sei que é um clichê repetir isso, mas vamos repetir. O passado não existe mais, né? O passado é esse composto de experiências que você tem aí e que te forma em quem você é hoje, mas... Isso está vivo, né? Você pode contar as suas histórias para você mesma, para você mesma, de uma outra forma. E talvez sobre esse assunto, ou sobre esse momento de vida, alguma história, né? O como você se vê em algum assunto, ou como você vê algum assunto na sua vida, pode ser uma história que é interessante de contar de outra forma. Se você escolheu o número 2, você escolheu para algum assunto na sua vida, ou para a sua semana, de um modo geral, o 2 de ouros. Tá? O que o 2 de ouros aqui coloca? Vale perceber como é que você está distribuindo a sua energia dentro desse assunto, né? Não adianta focar só em uma coisa, né? É interessante manter outras coisas em movimento, de repente, né? Ou talvez, se você vem investindo muito em uma situação, você pode perceber que talvez, né? Outras coisas possam ser... Também receber um pouco dessa atenção, um pouco dessa... Desses cuidados, dessas ações, né? Um 2 de ouros é uma carta também que tem a ver com os valores se modificando, né? Então, às vezes, uma coisa que poderia ser protagonista passando para um outro lugar. E, às vezes, uma coisa que talvez você não desse nem tanta importância e, de repente, você percebe um... Poxa, isso aqui voltou a ser legal, ou isso aqui pode voltar a ser legal para mim e pode voltar a ser uma prioridade para mim. Então, reveja como é que você está balanceando aí a sua distribuição de atenção, realmente, né? Quando você coloca a sua atenção, tem um poder ali. Um poder realizador, um poder de centramento da sua vida. Então, cuide muito bem de onde você direciona essa atenção. Cuide com carinho, com atenção. Com atenção. Se você escolheu o número 3, você escolheu uma rainha de copas para algum assunto na sua vida ou para sua semana de um modo geral, o que essa rainha diz? Você pode usar a sua sensibilidade aqui e a sua intuição à vontade, né? Aqui, o chamado é justamente isso, né? O seu maior poder está na sua sensibilidade dentro desse assunto. Então, presta atenção no que o seu coração está dizendo, presta atenção no que você está intuindo. Amiga, peraí que eu vou desligar um pouquinho. E pior que a outra que está rugindo, veja só. A luz ficou mais bonita assim, eu devia ter feito com ela desligada, né? Mas é que você precisava ver que a cerveja aqui é sempre gelada, né? Bom, rainha de copas. Então, o que você tem de mais poderoso nesse momento e para esse assunto é justamente usar da sua intuição, da sua sensibilidade. Às vezes, dos seus dons artísticos. Então, se tem alguma habilidade, algum talento aí que está adormecido, talvez para esse assunto pode ser uma boa forma de elaborar, reinventar. Tá bom? Uma carta bem interessante. Então, talvez essa possa ser uma semana fluida nesse assunto. É importante olhar para o próprio repertório e ter sempre uma visão a atualizar a sua percepção sobre esse repertório. Porque às vezes alguma coisa está ali cristalizada de uma maneira que se você vai colocar nos pratos na balança de como é que a situação está agora, atualmente, já é outra coisa, né? Então, confia na sua sensibilidade, porque a sua sensibilidade também é a sua fluidez, né? Não se apega a alguma opinião formada sobre algum assunto, sobre nada. Principalmente sobre si mesma, si mesmo ou algum assunto na sua vida, né? Tenta se conectar com esse assunto novamente e ver se alguma coisa mudou nele. Talvez possa ser mais interessante do que ter uma opinião cristalizada sobre esse determinado tema. Eu estava tentando lembrar da música do Raul para eu citar, mas ainda bem que eu não lembrei para ele te poupar de ter que me ouvir cantar aqui. Bom, o Casa Lúpulo fica na Rua Major Sertório, no bairro da Vila Buarque, em São Paulo. E tem sempre uma mesa de tarô disponível, como eu disse, para três opções de consulta e mais de 40 rótulos nas geladeiras e sempre três opções engatadas também. Tá bom? Então, sinta-se convidada, convidado a vir até aqui se você passar por São Paulo. Muito obrigada, boa semana!